E posiciona digital no leitor, observando se a presença foi computada. Presença nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, solicita, considera por aprovado e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constatada na pauta e a receber, discutir e votar as proposições da comissão. Passa-se a segunda fase da hora do dia, compreende a discussão e a votação de proposições, dispensa a apreciação do plenário. Sobre a mesa, sobre a mesa dos requerimentos de autoria da comissão de participação popular, requerimento 11.718, 720, 728, 735, 737, 739, a 742, 744, 746, 749, 751, 755, 757, 759, 761, 762, 764, 769, 11.790, 11.806, 809, 816, 827, 830, 841, 844, 846, 847, 858, 11.859, 11.661. Em turno único, todos de autoria, todos de autoria da comissão de participação popular. Em votação, os requerimentos, senhores deputados que eu aprovam, permaneçam com o seu encontro. Aprovado. Requerimento 11.958, 2018, em turno único, de autoria da deputada Ione Pinheiro. Requerimento que seja encaminhado ao governador do Estado e à Polícia Militar de Minas Gerais, pedido de providências com vistas ao aumento do efetivo policial no município de Lagoa Santo, assim como a destinação de coletes à prova de bala e de armamento a essa unidade da Polícia Militar, considerando que lá não se trata de destacamento, né, Lagoa Santa é pelotão. Em votação, o requerimento, os senhores deputados que eu aprovam, permaneça como encontram. Aprovado. Cadê a Laura trouxe o requerimento? Vamos. Um requerimento de moção de aplausos aqui. Um serviço prestado para mais, ó. Cadê? A presidência passa a terceira fase da ordem do dia e compreende o recebimento, a discussão e a votação de proporções da comissão. O que você quer que faça aí? Está fudido aqui, eu nunca vi. Não, vê, não. Só os dez uma vez ou outra. Galão. E é galão? Então pode ser isso aqui primeiro? Sobre a mesa... Pois é, mas eu não li isso aqui, né, Flávio? Não li isso aqui, eu não li isso aí. Presidência... A presidência suspende os trabalhos por dois minutos. Vou só fazer uma leitura rapidinho. O Departamento de Operações Especiais do DOS, na Avenida Senegano de Lima, em 604, em Pampulha, em Belo Horizonte. Relatório. Os deputados e os demais visitantes foram recepcionados por Hugo Malhando Santos, delegado-geral, chefe do DOS, que explicou ao ser questionado pelo presidente da comissão, que o DOS foi transferido de maneira produzida para Pampulha, em abril deste ano. Passa para ele aqui. O que é? Só a conclusão. Durante a visita, o deputado Sargento Rodrigues esclareceu que a visita tinha como objetivo conhecer a estrutura e verificar se ela estava apta a acomodar o efetivo e as viaturas. Os deputados e demais visitantes percorreram toda a unidade e puderam verificar salas com tamanho insuficiente para acomodar os policiais em uma delas. Trabalhavam 21 policiais de duas delegacias de síndrome, com espaço de circulação quase inexistente. Vazamento de água, que pôde serificado, inclusive, na luminária do teto de uma das salas. Coletes à prova de bala e caixas empilhadas em cima de armários. Jornal fixado em janela para reduzir a incidência de luz. Carceragem sendo utilizada como depósito. Câmeras internas de segurança dentro do armário, no corredor. Banheiros insuficientes e inadequados. Estacionamento que não permite rápidos deslocamentos das viaturas. e inexistência de alojamento. O deputado Sérgio Nunes declarou que é decepcionante fazer uma visita à unidade do DOS e encontrar essa estrutura física despreparada com salas pequenas, banheiros ruins e estacionamento em que as viaturas não conseguem sair com rapidez. O deputado João Leite concordou com o presidente da comissão e destacou a necessidade de uma melhor estrutura física para que o DOS desempenhe suas funções adequadamente, inclusive com o estacionamento mais apropriado e que permita mais agilidade nos deslocamentos da viatura. Os representantes de sindicatos que acompanhavam a visita corroboraram com a opinião dos parlamentares sobre a necessidade de melhorar a estrutura FIS-DOS. O delegado Felipe Freitas, representando o Sindepo Minas, disse ainda que apesar de a localização atual ser mais estratégica para alcançar principais dias de acesso e para deslocamento aéreo, a unidade é muito pequena para comportar o efetivo. Ao final da visita, o deputado senhor Leite constatou a necessidade urgente de transferência do departamento para local com estrutura adequada para comportar tudo efetivo, de modo que a prestação do relevante serviço que o departamento desempenha em prol da sociedade não fique comprometida. E ressaltou que vai cobrar isso do chefe da Polícia Civil e do governador de Estado. Além disso, destacou a possibilidade de mobilização dos deputados para, por meio das emendas parlamentares, conseguir verba necessária para a reforma da antiga sede do GAT, como sugerido pelo delegado Hugo Malhando Santos. Conclusão, a Comissão de Segurança Pública cumpriu a finalidade da visita, verificando a estrutura do DOS e o aparelhamento de logística e pessoal. A presidência, nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua subscrição. A presidência também solicita que seja confeccionado o requerimento para envio do cópia de relatório da comissão, da visita, ao governador do Estado, ao chefe da Polícia Civil, ao secretário de Segurança Pública, solicitando as providências apontadas, solicitando que sejam solucionados os problemas constatados em visita da Comissão de Segurança Pública. Então, este requerimento que seja enviado, o requerimento para que seja enviado cópia do relatório, aqui aprovado, ao governador do Estado, ao chefe da Polícia Civil e ao secretário de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais. Sobre a mesa... Aliás... Cadê o... Me dá o velho, me dá o velho, claro. Me dá o velho. Sobre a mesa, o relatório de visita da Associação de Proteção e Assistência ao Condenado da PAC, de Sete Lagoas, visita a essa realizada no dia 18 de setembro de 2018, realizada pelo deputado Sargento Rodrigo e deputado João Leite, conforme aqui já de conhecimento, o relatório. Estamos aqui também, a presidência nos termos do artigo 297B do Regimento Interno, considera o relatório aprovado e solicita a sua publicação. Passa a presidência dos trabalhos ao deputado João Magalhães para requerimento de minha autoria. Requerimento em comissão, de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que requer que seja formulado o voto de congratulações com o policial militar, major William Costa Vieira. É William ou Eliana? William. Requer que seja formulado o voto de congratulações com a policial militar, major William Costa Vieira, pelo eficiente e honroso serviço prestado à Polícia Militar de Minas Gerais. Ressalta-se que a policial militar, em 2008, trabalhou como coordenadora do COPOM da 4ª RPM no posto de capitão, sendo transferida em 2016 para o SICOP, onde exerceu a função de coordenadora até junho de 2018, oportunidade que retornou para juiz de fora na função de chefe do COPOM. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Deputado João Leite, eu pediria atenção de V. Exª, ontem nós tivemos o falecimento de um soldado da Polícia Militar, o soldado Marcos Vinícius Ataíde Gomes, número de polícia 117-934-4. Ele compunha a guarnição que deslocava de uma viatura da cidade de Verdelândia, no norte de Minas, seguia sentido de Janaúba, para encerrar a ocorrência no famigerado plantão regionalizado da Polícia Civil. Com três militares, uma vítima e um autor de uma ocorrência policial. Ocasião em que um dos pneus da viatura estourou, deputado João Leite, um dos pneus da viatura estourou, causando um capotamento e o veículo colidiu com uma árvore na beira da pista. Com isso, o soldado PM Marcos Vinícius Ataíde Gomes veio a óbito. O soldado Marcos Matheus Dias Reis teve ferimentos leves e os conduzidos também apresentaram ferimentos, sendo socorridos pelo Corpo de Bombeiros e SAMU. Já o soldado PM Jurandir de Jesus Alquimim Júnior está internado em Monsclaro com ferimentos graves. Deputado João Leite, detalhe da morte desse policial, o requerimento 7.869, 2017, aprovado por essa comissão em 5 de julho de 2017, solicitando ao governador do Estado, ao comandante-geral da Polícia Militar e ao Secretário de Segurança Pública, imediata substituição de coletes à prova de bala e disponibilização de uma viatura de grande porte e com compartimento de segurança ao destacamento de Verdelândia. Ou seja, parece que nós estávamos antecipando o problema. Então, ontem, a viatura com os pneus ruins estourou, capotou e mais um policial militar foi vítima de um acidente de trânsito, deputado João Leite, pela omissão do governador e do comandante-geral da Polícia Militar. Uma omissão em fornecer os equipamentos necessários para o cumprimento da missão policial militar. Então, nós que sabemos, o comando, o comandante do batalhão, o comandante da região, o comandante da Polícia Militar, ele tem que ser o primeiro a certificar se o seu soldado na ponta da linha tem os recursos logísticos necessários para cumprir a missão. E o que aconteceu aqui foi exatamente o contrário. Não só o policial militar estava com a viatura, com os pneus careca, em pés para o Estado, a viatura não comportava aquele monte, aquele número de pessoas, porque não é a primeira vez que ocorre morte sem deslocamento de plantão regionalizado, não é a primeira vez. Eu e o deputado João Leite já fizemos aqui diversas denúncias. E aqui, deputado João Leite, o requerimento, meu assessor Juarez Gomes, que aqui se encontra, que é sargento da reserva da Polícia Militar, esteve em Verdelândia, visitou o destacamento local, colheu as informações necessárias, trouxe ao nosso gabinete, apontando que naquela unidade policial militar, os coletes estavam vencidos e a viatura estava em péssimo Estado, e que os policiais daquela unidade policial reivindicavam uma viatura com compartimento de segurança, ou seja, com xadrez, para que os presos pudessem ser conduzidos separados dos policiais e diminuísse assim o risco no deslocamento e o risco à vida dos policiais e dos presos que são conduzidos. Aqui, neste caso, deputado João Leite, vítima de mais uma omissão do governador. Então, deputado João Magalhães, vossa excelência está presidindo a sessão neste momento, eu quero aqui apresentar o seguinte requerimento, comunicando ao governador do Estado, ao comandante-geral da polícia militar, que na data de ontem veio a falecer o soldado PM Marcos Vinícius Ataíde Gomes, número de polícia 1793424, um jovem policial, pelo número de polícia dele, ele não tem dois anos de polícia, não tem dois anos ainda, certamente da última turma. Que seja encaminhado cópia do requerimento aprovado por essa comissão, deputado João Leite, cópia do requerimento que foi aportado em 3 de julho de 2017, que seja encaminhado ao comandante-geral da polícia militar, o governador do Estado, demonstrando que a comissão de segurança pública já havia alertado o governador do Estado e o comandante-geral da polícia militar que a situação do destacamento de Verdelândia era uma situação ruim e que em face da omissão do governador e do comandante-geral da polícia militar em prover os recursos logísticos para o cumprimento da missão, o policial militar veio a sofrer esse acidente com a viatura pneu careca, estourou e que ele veio a entrar em óbito. Cópia desse requerimento que estou aqui anunciando deverá ser encaminhado às entidades de classe da polícia militar, ao COPM, à OPM, à União dos Militares de Minas Gerais, também deverá ser encaminhado à Associação dos Praças, ao Centro Social dos Cabos Soldados e também à ASCOBOM, para que todas as associações de classe tomem conhecimento, com cópia do requerimento aprovado e com um requerimento aprovado hoje nessa comissão, com apoio dos demais colegas deputados, demonstrando que a Comissão de Segurança Pública estava atenta e alertou o governador do estado e também o comandante-geral da polícia militar à escassez de recursos, à precariedade dos recursos que estavam disponíveis para a guarnição da polícia militar da cidade de Verdelândia. Então, este é o requerimento, senhor presidente, que peço à vossa excelência que submeta a apreciação. Em votação, o requerimento agora apresentado. Para encaminhar o deputado João Leite. Saudar aqui, vossa excelência, deputado João Magalhães, deputado Rodrigues, saudar também deputado Bonifácio Mourão, presente aqui na Comissão de Segurança Pública. Queria também dizer da minha alegria de receber o meu comandante no Exército, comandante Neto, veio me fazer uma visita e acompanhar do Maurício. Muito obrigado, comandante. E está meio na praia dele aqui, na Segurança Pública, não é, Sargento Rodrigues? Está à vontade, João. Está à vontade. É muito amigo hoje, mas jogou duro demais comigo no quartel. Não era fácil, não. Minha vida não era uma vida fácil, não. Tinha que engraxar as botas dele direitinho, exigia, mas foi uma escola indesquecível para a minha vida ser comandado por ele, um comandante muito duro, muito firme, num tempo de muito brilho do Exército Brasileiro. Guardo o comandante Neto, com muito carinho, o seu comando e o tempo no Exército Brasileiro. Deputado João Magalhães, deputado Rodrigues, queria encaminhar favoravelmente, Vossa Excelência, durante todo o seu mandato à frente da Comissão de Segurança Pública e com grande apoio da sua assessoria, do Sargento Juarez, vocês tiveram um carinho muito especial com a tropa da Polícia Militar, também com com os bombeiros, com a Polícia Civil, com os agentes penitenciários, os agentes socioeducativos, e alertaram o governo para situações como essa, situações gravíssimas, e que nós estamos vendo estourando hoje. Nós tínhamos uma penitenciária de segurança máxima, modelo, Nelson Gria, virou uma peneira, e outro dia a conta que os jornais fizeram é que fugiram quase mil anos de cadeia da penitenciária Nelson Gria. Estão na rua. E nós vemos aqui nenhum acompanhamento do governo em relação a essa questão. Morre um policial, comandante neto nas ruas, defendendo a população, nenhuma manifestação do governo, uma manifestação da Comissão de Segurança Pública da Assembleia, mas nenhuma manifestação do governo. Nenhum sentimento em relação à família do policial que está nas ruas defendendo a população. Como filho de policial, eu sei o que é isso. E eu lamento muito, é uma perda para o Estado, queria transmitir a família, os sentimentos desta comissão, já está colocado no próprio requerimento do deputado Sargento Rodrigues. E terminamos esse governo, deputado João Magalhães, convivendo com os coletes dos policiais que estão lá na sua manhuassu, em toda a região, os coletes todos vencidos. Enfrentam um criminoso, os nossos policiais vão morrer. Deputado João Leite, que diga a dona Neuza Vanelli, na cidade de Licínia, mãe do cabo Vanelli, que nos surpreendeu, e peço venha a vossa excelência pela interrupção, que nos surpreendeu, comandante. Durante uma audiência pública no município de Licínia, ela, ao abrir, que é praxe da comissão, após ouvir os convidados e autoridades, abriu o microfone para os presentes inscritos. E a mãe do cabo Vanelli, que foi morto covardemente por criminosos, ele estava entrando num posto de bancário, fardado, inclusive, foi surpreendido por criminosos e morto covardemente. Ela vê a comissão, nós temos aqui o vídeo dela, está registrado, inclusive, aqui no estúdio nosso, nos arquivos da TV Assembleia, onde ela pede a palavra, faz um desabafo, dizendo que as placas do colete, a prova de bala do filho dela, tinha três anos que estavam vencidos. Essa denúncia foi feita durante os trabalhos da comissão. E, por tudo que nós cobramos aqui, mesmo assim, a gente não encontrou eco por parte do governador Fernando Pimentel, do PT, e o atual comandante-geral da Polícia Militar. Esperamos que o general, o general que assuma a pasta, pelo menos a gente tenha certeza que a lógica de um comandante do Exército é sempre prover os recursos logísticos ao seu comandado. E eu espero que o general seja muito feliz à frente da Secretaria e que ele possa trazer esse espírito de caserna para dentro da Secretaria, para as Forças de Segurança Pública, com esse olhar, com o olhar de prover. Com o soldado, a gente paga a missão, pelo menos é assim que nós aprendemos, deputado João Leite. E eu tenho certeza que o coronel que se faz presidente também aprendeu assim. A gente paga a missão, mas dá os meios, os recursos para o cumprimento da missão. É assim que funciona a caserna. E, infelizmente, no atual governo, nós não vimos isso acontecer. Pelo contrário, comandante, nós vimos que foi um alinhamento ideológico, alinhamento ideológico do comandante-geral da Polícia Militar, do chefe de Estado-Maior da Polícia Militar com o governo do PT. Alinhamento ideológico partidário, enquanto a tropa se mantinha abandonada. Me perdoe, deputado João Leite, tem outra comissão. Eu só queria dizer que o lamentável é, e eu espero que o general tenha esse cuidado, dado como a Assembleia é tão estratégica, essa comissão também, que ele tenha uma assessoria que faça essa ligação da Assembleia com a Secretaria de Segurança, para que ele tenha conhecimento desses desacertos desse governo. Nós sabemos que ele terá muita dificuldade para recuperar esse tempo perdido, mas é fundamental, comandante Neto, que o general institua uma relação com a Assembleia. Meu encaminhamento, então, é favorável ao requerimento. Obrigado, deputado João Magalhães. Obrigado, deputado. Em votação, requerimento. Os senhores deputados que aprovam, permaneçam como se encontra. Aprovado. Retorno ao presidente do trabalho, deputado Sargento Rodrigues. Agradecemos ao deputado João Magalhães, que, com o seu coro, com a sua presença, nos permitiu aprovar os requerimentos. Com certeza, deputado João Magalhães, a Comissão de Segurança Pública, bem como a Comissão de Administração Pública, nós conseguiremos encerrar os nossos trabalhos nessa quarta sessão legislativa da 19ª legislatura. Vamos conseguir encerrar com os nossos trabalhos concluídos. Esses requerimentos da Comissão de Participação Popular eram os últimos que estavam aqui represados. Então, a Comissão consegue cumprir bem o seu papel. Então, eu queria agradecer a Vossa Excelência e continuar contando com a nossa presença lá na Comissão de Administração Pública. Eu queria só solicitar a nossa consultoria que ela pudesse ter prestado bastante atenção no encaminhamento do nosso pedido de requerimento, deixar registrado, inclusive, que o assessor Juarez Gomes, chefeando uma equipe de gabinete itinerante, fez a visita ao município de Verdelândia no ano de 2017, a data que antecedeu a aprovação do requerimento, data que foi apresentado o requerimento. Então, esses requerimentos, a equipe de gabinete itinerante, chefiada pelo assessor Juarez Gomes, esteve na cidade de Verdelândia, visitou o destacamento local, ao constatar que os coletes estavam vencidos e a viatura em péssimo estado, produziu um relatório que subsidiou a propositura do requerimento e que, na data de ontem, fomos surpreendidos. Se nós estivéssemos com a viatura em condições, em bom estado, com os pneus novos, uma viatura em condições do soldado, que está lá na ponta do estado. Talvez a gente fale aqui, deputado João Leite, a gente fale da cidade de Verdelândia e as pessoas aqui da própria Assembleia, alguns assessores e o nosso pessoal que fica muito aqui, talvez eles não tenham noção da distância que está a Verdelândia, lá no extremo norte do estado. Então, as dificuldades que os policiais militares têm e que é uma força comandante, e, assim, impecável. Polícia Militar de Minas Gerais é a instituição de estado mais antiga do estado, ela é a única instituição do nosso estado que funciona 24 horas por dia nos 853 municípios. E mais de 200 distritos. Nos 853 municípios e mais de 200 distritos. Então, assim, é uma instituição de extremo valor. É a instituição mais valiosa que qualquer governador tem às suas mãos, inclusive como força, com capilaridade no estado inteiro e, em muitos municípios, a única manifestação do estado chama-se Polícia Militar. Então, como que você vai deixar uma única guarnição com cinco, seis, sete, oito policiais, que é o número mediano de policiais no destacamento, se é uma viatura em condições, uma viatura boa, com os pneus novos, com armamento, com equipamento, com lanterna, com luva descartável, com computador, com o mínimo de funcionamento. E era isso que a gente esperava. O deputado João Leite foi testemunha, não só do trabalho aqui nosso na comissão, mas ele acompanhou de perto e ajudou a aprovar esses requerimentos e sabia o que a gente estava produzindo. Da seriedade das nossas equipes de gabinete itinerante, quando ia lá na ponta dali e trazia exatamente aquela real necessidade que ali estava sendo colocada para eles. Então, assim, é lamentável, deputado João Leite, eu não farei neste momento, mas na abertura dos trabalhos em plenário, nós vamos pedir um minuto de silêncio ao nosso bravo policial militar que tombou em serviço em defesa da sociedade. E olha, comandante, é Neto nisso? Coronel Neto. E olha que não foi uma e nem duas vezes que nós avisamos o governo e o comandante geral da Polícia Militar. Foram várias vezes. E eles, simplesmente para nos ignorar, tratavam como se fosse um grito de deputado da oposição e não verdadeiramente uma observação que nós estávamos fazendo. Porque, além de trazer a experiência da caserna, por 15 anos, dos quais 11 foram comandantes de viatura, porque eu fui soldado, eu fui cabo comandante de viatura e fui até segundo sargento, eu trago aqui a experiência do mandato parlamentar, da minha especialização acadêmica na UFMG, que é em segurança pública, do manejo enquanto advogado, do direito. Então, a gente traz essa experiência para apontar para o governo que o governo está falhando em determinada política pública. E, pelo menos com o novo governador, com o novo secretário de segurança pública, deputado João Leite, a gente renova, pelo menos, a esperança de que ele tenha um olhar atento a essas questões. Agora eu fico até mais tranquilo em saber que, quando os nossos requerimentos se aportarem nas mãos do general, do general que foi anunciado, a gente sabe que ele entende a linguagem com muito mais precisão, que é a linguagem de caserna, que essa nós conhecemos e sabemos o quanto ela é valiosa. E, principalmente, no dia a dia de um comandante, quando o comandante é sério, honrado, e ele sabe o valor que a tropa dele tem na ponta da linha e o que ele precisa fazer. Então, isso nos deixa muito indignados, porque, infelizmente, deputado João Leite, hoje o meu assessor Juarez Gomes, que também é sargento da reserva, 30 anos da Polícia Militar, 30 anos tirado da Polícia Militar, 25 anos combatendo o crime dentro de uma viatura rotando a ala operacional, portando a pessoa calejada com atividade policial. Infelizmente, a morte de um policial nosso hoje, ela não é tratada como é tratada em outros países, onde, às vezes, o presidente, um governador tem um olhar diferenciado. Hoje, o governador, segundo informações, deputado João Leite, está aí aqui na casa, está aqui na casa, mas não preocupado com a morte do soldado Marcos Vinícius Ataíde Gomes. Ele está aqui na casa, é preocupado em fazer um lobby mais próximo para que os deputados da sua base aprovem aqui um fundo escandaloso que ele tenta atrelar receitas futuras que ninguém sabe, fazendo uma contabilidade fraudulenta num projeto de lei, para dizer que ele está deixando o governo sem débito nenhum. Ao passo que nós sabemos hoje que um débito detectado, com uma visão técnica, é da ordem hoje de R$ 24 bilhões, e não os R$ 11 bilhões que estão aqui aportados na peça orçamentária. Em vez de R$ 11 bilhões, não, são R$ 24 bilhões. Que ele pode chegar, inclusive, a quase R$ 30 bilhões de reais, porque tem restos a pagar, tem folha de janeiro, que o governador eleito não sabe como vai encontrar o governo do Estado. Então, é óbvio que ninguém vai aqui apertar o novo governo. Nós vamos aguardar quais serão as primeiras medidas austeras que o governador vai tomar para poder fazer qualquer tipo de cobrança ou crítica. Nós vamos primeiro acompanhar, porque é o nosso papel também de fiscalizar. É o principal papel hoje, deputado João Leite. Como nós estamos com a margem muito estreita para legislar, a principal função nossa hoje se tornou a fiscalização do gasto, do dinheiro público, da aplicação do dinheiro público e, consequentemente, a finalização dessas políticas públicas. Então, deputado João Leite, eu queria agradecer muito a presença aqui do nosso comandante e renovamos a esperança no novo secretário de segurança pública. E eu espero, comandante, se o senhor tem contato com o atual secretário anunciado, eu queria pedir um favor para o senhor, mas é um favor muito sério que eu vou fazer. Peça ao nosso general já anunciado que oriente o novo governador que ele não tem experiência nenhuma na administração pública e muito menos na indicação desta área, desta área de segurança, para que ele obedeça aquele princípio sagrado, mortal dentro da caserna. Antiguidade do coronel que vai comandar a instituição. O coronel mais antigo da Polícia Militar precisa ser o comandante-geral da Polícia Militar. Porque se ele errar nessa indicação, ele já vai começar muito mal. Não só que seja o coronel mais antigo, mas o coronel que esteve no corpo de tropa. E o senhor sabe muito bem, essas duas observações o senhor conhece melhor do que este deputado. Eu conheço como quem estava na ponta da linha da base. Isso tem um reflexo de tropa incalculável. Mas um governador que veio de uma área da administração privada, como empresário, ele não tem essa noção. Não passa pela cabeça dele esses dois predicados. Coronel tem que ser o coronel mais antigo, porque o respeito é automático sobre os seus pares. E que esse coronel, ele tenha passado pelo corpo de tropa e conheça a área operacional. Porque quando ele der a ordem, ele sabe por que ele está dando a ordem e se ela é capaz de ser cumprida ou não. Tanto para os coronéis que estão subordinados a ele, como os demais oficiais e praças que estarão subordinadas a ele. Então eu queria muito que o senhor fizesse essa informação chegar às mãos do coronel para que o coronel pudesse falar aos ouvidos do governador eleito. Já que a interlocução política com ele, aqui com a Assembleia, tem sido muito distante, deputado João Leite. Muito distante. Até mesmo do fudu aspirante à presidência da Casa. A gente tem percebido isso. Será, com certeza, o futuro presidente, o deputado Agostinho Patrusfi. Então eu queria fazer esse apelo ao senhor. Nós teremos quatro anos difíceis pela frente. E se não tiver um comandante com esse perfil, isso pode piorar muito mais ainda na governabilidade do nosso Estado. Indago ao deputado João Leite, se ele deseja fazer alguma consideração final. Bom, o senhor foi muito feliz aproveitar a presença do comandante Neto, tão influente no Exército Brasileiro, especialmente aqui em todos os comandos, em Minas Gerais, em Belo Horizonte. Conhece a fundo o Exército Brasileiro, os comandantes. E nós estamos aqui, na verdade, fazendo um exercício e lembrando coisas que ele domina como ninguém. Ele comandou no Exército Brasileiro num tempo, que o senhor se lembra muito bem, nós estamos falando da década de 70, que o Exército Brasileiro era o Exército Brasileiro. E todos nós aproveitamos muito daquele tempo. A nossa formação foi uma formação muito firme. Ele me deu um tubo de morteiro para carregar. Morro acima. Morro acima. E nós tivemos todos os exercícios. E o deputado Sargento Rodrigues só está falando a linguagem que ele domina. E é, sem dúvida, algo fundamental para este general que entra e que não pode permitir que quem está em volta dele, passando as coisas, cometa os erros desse governo passado, derrotado de maneira cabal, o pensamento do governo passado. Portanto, aqueles que acompanharam o governo passado e que construíram isso aqui, esse vazio, numa política tão importante que é a política de segurança pública, eles não estão nem aí. Eles não sabem o que está acontecendo aqui. Eles não sabem dos riscos. Eu queria, inclusive, perguntar ao deputado Sargento Rodrigues, eu acompanhei que existiria hoje uma manifestação da segurança pública do Estado, reunindo polícia militar, bombeiros, brasileiros, civis, agentes penitenciais, agentes sócio-educativos, até para a gente preparar, não é? Você não podia dizer para nós se a segurança pública sairá às ruas hoje para manifestação, até para que a gente se prepare. Mas, normalmente, a população é com muito carinho que recebe a presença dos policiais nas ruas. Eu me lembro da manifestação, última manifestação, no Palácio da Liberdade. E eu creio que foi até um sinal aquilo ali já para abrir aqueles portões da história de Minas Gerais e que, durante esses anos, ficaram fechados só para o prazer do governador que, ora, já deixa o comando de Minas Gerais e a gente espera, especialmente nessa área, comandante Neto, que o senhor interfira, não em favor do deputado sargento Rodrigues ou do sargento Juarez ou do deputado João Leite, interfira em favor da população de Minas Gerais, em favor da tropa, que o senhor fez muitas vezes. O senhor entendeu bem a linguagem aí, a tropa está sofrendo. E o senhor ensinou isso para mim. Se tirar a moral da tropa, não tem resposta na ação da tropa, não é mesmo? Então, imagine que esses soldados, seus soldados, estão indo para o fronte com colete vencido. As armas, a situação das armas, para eles, muitas vezes nem é para se defenderem, porque, não é para defender a população. O arranjo da polícia militar trouxe alguns cadáveres. O de Santa Margarida, comandante, eu relembrei tudo o que você me ensinou. Cabo Marcos. Cabo Marcos era acompanhado de um recruta. O capitão Figueiredo gostava de dizer, não é? Leite, você nem é um recruta, você é um conscrito do Exército Brasileiro, não é? Como que um conscrito, um recruta, coloca no fronte? O que ele fez? Ele não sabia o que fazer. E ficou o cabo Marcos, ficou diante de adversários, de criminosos, fortemente armados, e que o mataram. O recruta está vivo. E está vivo também, o comando da PM, que determinou esse arranjo. Vai um cabo e vai um recruta para enfrentar. Santa Margarida, comandante, está no meio, de um lado está a 116, que liga o sul do Brasil com o nordeste e o norte do Brasil. E a 262, que liga o Paraguai, a Bolívia, com o porto de Vitória. E eu e o deputado Sargento Rodrigues chegamos lá, peraí, mas como é que é a configuração aqui da segurança entre essas duas rodovias? Não, era um cabo e um recruta. O cabo morreu, agora sobrou o recruta. O senhor entende essa linguagem? O que o deputado Sargento Rodrigues relatou para o senhor aqui, o senhor entende? Então, o apelo que o deputado Sargento Rodrigues dá da sua influência pelos anos de serviços prestados ao Exército Brasileiro, que leva essa mensagem importante. Não para o deputado Sargento Rodrigues, assim, pessoalmente, não é? Ou para mim, mas é para a população de Minas Gerais e é para a tropa. E o senhor foi um comandante que amou a sua tropa e lutou por ela e sabe o que o deputado Sargento Rodrigues acaba de descrever. Ele foi um comandante por muito tempo e não colocaria em risco os comandados dele. E o que nós estamos vendo hoje, com a morte deste policial, é o Estado de Minas Gerais colocando os policiais em risco nesse momento. Se os policiais estão em risco, a população, então, hein, Sargento Juárez. Obrigado, deputado João Leite. E para a nossa infelicidade, foi o décimo terceiro, décimo terceiro policial morto em serviço ou em razão da sua atividade. Lembrando, deputado João Leite, que em 2014, quando encerramos o governo passado, nós tivemos uma perda de sete servidores da segurança pública. De imediato, no ano seguinte, já saltou para 15. E por mais anúncios que o governo tente maquiar os dados falando que reduziu criminalidade e violência, nós que estamos atentos, uma comissão temática específica e acompanhando, tivemos relatos aqui de um promotor de justiça, relatos de denúncias de dados sendo maquiados, de ocorrência. Nós sabemos que isso não aconteceu. Então, com a morte do soldado Marcos Vinícius Ataíde, o décimo terceiro policial militar morto, ou seja, os índices de criminalidade e violência acabam subindo. E o melhor termômetro para isso, coronel Neto, é exatamente o servidor da segurança pública que está no fronte. Então, quando esse servidor está sendo morto em serviço ou em razão da atividade, é o sinal, é o sintoma, é o sintoma mais claro que o crime está avançando. E isso, para nós, é algo inaceitável. Quem sabe, com a renovação do governo, a gente possa ver isso acontecer de uma forma diferente, encarar os dados de forma séria, transparente e tentar buscar a solução, deputado João Leite. Isso mesmo, eu, outro dia, pedi ao doutor Samuel Marcelino. O doutor Samuel Marcelino foi secretário de administração prisional nos governos passados. E eu perguntei para ele, como que Minas Gerais, quando ele saiu, tinha 73 mil presos e agora continuou com 73 mil presos. Ele está me devendo essa conta, não é? Ele tem que fazer essa conta para mim. Não prendeu ninguém? Ou muita gente cumpriu pena e está na rua? Agora, outra coisa é, esse tribunal de, quando é levado, sargento Juarez, é levado e o juiz já dispensa. Audiência de custódia. Ninguém é preso mais. Foi o jeito deles esvaziarem. Essa é uma conta que Samuel está devendo para a gente. Ele só tem hoje para entregar, não é? Por que que ele saiu, tinha 73 mil presos, ele prendia tanta gente e continua os mesmos 73 mil presos em Minas Gerais? Doutor Samuel Marcelino, nosso ex-secretário de administração prisional. Só tem que contar para nós, viu? Obrigado, sargento Rodrigues. A presidência agradece as considerações do deputado João Leite, agradece a presença do Coronel Neto aqui na Comissão de Segurança Pública. Cumprido a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares. Determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos. Muito obrigado a todos.